Pessoal, mas que beleza, né? Então isso aqui já funcionando perfeitamente, usando aqui um pouquinho de web, né? Pra gente trabalhar, tá funcionando aqui perfeitamente, como vocês podem verificar aqui, certo? Se nós, deixa eu pegar esse cara aqui e jogar aqui pra um canto, pegar esse cara aqui e jogar aqui, veja que tá funcionando aqui, maravilha, maravilha, deixa eu botar ele aqui assim, ó, que vai ficar melhor. Funciona perfeitamente, né? Vamos ativar aqui, desativamos o meu servidor, aí tu roda aqui e já não funciona mais. Então pessoal, isso aqui é uma coisa fantástica, você podendo explorar isso aqui, nossa, faz milagre. E outra coisa, veja que ele tá me retornando aqui, um JSON aqui e você pode criar aqui, ó, funções nativas. Por exemplo, vamos botar aqui uma função aqui, criar uma função aqui, ó. Deixa eu só mudar antes aqui um abraço, tinha prometido lá para o pessoal lá do Acre, lá o professor Cleuton, lá da Fameta, lá da Rio Branco, lá no Acre, queria ser todas as minhas videoaulas, estive dando uma palestra, certo? Olha só, sofreu para segurar todas as videoaulas aqui, o professor Cleuton lá, lá no Acre, no Acre Branco, rapaz, é longe, eu moro no Rio do Sul, pertinho do Peru, tive que ir lá dar uma palestra, mas foi show de bola. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos criar então rapidamente a nossa função aqui, Por exemplo, eu quero uma função aqui simplesmente para mostrar um texto. Então, mostrar texto. Olha só. Vamos botar aqui um mostrar texto simples. Então, vamos botar aqui um mostrar texto, que vai ser simplesmente do tipo tjsonvaluer. Contra o shift c, ele já gera aqui. Então, aqui dentro a gente já pode fazer com que ele simplesmente crie um valor aqui para mim. Certo? Como é que eu faria para ele criar e mostrar e já trazer no formato json? Então, botamos aqui um result, dois pontos igual. E olha só como é que eu faço, pessoal. tjsonstring ponto. Tem aqui um create, estão vendo? E aqui dentro, entre parênteses, a gente cria o que a gente quiser, que ele retorne para nós. Então, por exemplo, professor Neri das videoaulas. Beleza? Beleza pura. Bom, vamos agora então parar o servidor. Paramos. Vamos rodar isso aqui novamente. Rodamos isso aqui novamente. Pá, rodei aqui. E agora então a gente já vai vir aqui e olha só, vamos, vamos, deixa eu botar isso aqui mais para cima aqui. Tá? E aqui então vamos rodar aqui. Veja que está rodando, né? Então aqui a gente vai usar aqui então o nosso mostrar texto. Mostrar texto, né? Texto. Apago aqui. Olha só. Veja que como eu não tenho nenhum parâmetro, simplesmente mostrar texto já trouxe aqui, ó. Professor Neri das videoaulas. Que é exatamente o que nós criamos. Se você passar algum parâmetro aqui, por exemplo, mostrar texto. Nerizom. Enter. O que aconteceu aqui, ó. Veja que ele não encontrou, ó. Zero parâmetros. Né? Eu não tenho parâmetros. Ele encontrou um, só que eu não tenho nenhum parâmetro para ser consumido. Então agora vamos fechar esse cara aqui. Então aqui a gente vai criar um outro texto aqui para passar um parâmetro. Ctrl C. Ctrl V. Então aqui mostrar texto 1. Só que agora, diferentemente de antes, eu quero passar um valor. Então, value aqui. Veja que isso aqui é o nome da minha variável. Pode ser qualquer outra. É que por padrão a gente usa sempre o value, daí se habituou. String. Certo? Então aqui ele vai passar um parâmetro. Ctrl Tilt C. Beleza? E agora, quando ele usar esse crate aqui, ó. Ctrl C. E usar ele aqui. Em vez de nós passarmos esse cara aqui, professor das ideologias, a gente passa então o value, que é o meu parâmetro ali. Ok? Certinho. Rodamos aqui agora novamente. Servidor. Tá? Rodou aqui. Beleza, né? Então agora vamos já executar aqui de novo aqui. Então vamos lá. Veja que mostrar texto 1 continua sem nada. Opa. Ah, não. Ativei o servidor, né? Ah, sim. Ativa o servidor agora, sim. Beleza? Agora sim. É o que? É mostrar texto 1. Esse aqui nós criamos. Olha aqui, ó. Mostrou aqui o Nerison. Tá certo? Pessoal, pense que você já pode estar consumindo isso aqui. Isso aqui, pessoal, abre uma série aí de possibilidades que é impressionante. Tá certo? Então você pode estar, então, disponibilizando aí para terceiros informações dos teus dados, não somente aquelas que você quer e que pode estar disponibilizando, e os outros podem consumir, independente da linguagem que elas trabalham, independente aí do seu dispositivo. Tá ok? E para finalizar, vou fazer um último aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer uma simples soma de valores. Como que eu faria para fazer, então, uma soma? Vamos criar aqui uma função aqui, ó. Uma function. Somar. Somar. Não está aqui. Somar. Somar. Ok. Aqui dentro, então, a gente pode passar, parâmetros, eu vou passar aqui o número 1 e o número 2, certo? Eu não quero sumar dois inteiros aqui, integer. Então, vai ser o quê? T. Json. Number. Olha só. Ctrl, Shift, C. Já gerou aqui para nós. E agora, a gente simplesmente pode estar retornando a soma desses dois números. Então, vamos criar aqui uma variável total. Total da soma, né? Que vai ser, então, do tipo integer. Aqui, então, vamos fazer com que esse total da soma receba, então, o número 1 mais o número 2. E agora, então, a gente simplesmente vai criar, então, esse total, certo? Vamos dizer que o result dele aqui, result, vai receber. Olha só que interessante, a gente pega esse tjsonNumber.create, ele já cria, já, o json baseado, então, nesse meu total, total da soma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, number aqui, eu errei aqui. O total da soma. Ok. Vamos executar ele aqui agora. Ok. Meu servidor está ok. Beleza, ativei. E agora, vamos rodar aqui no browser. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer, então, agora, é o... Esqueci o nome, meu Deus, estou ficando velho, rapaz. É soma, né? Soma e passo dois parâmetros. Olha só, como é que tu faz para passar esses dois parâmetros, pessoal? Eu vou dar soma, barra, e aqui tu passa dois parâmetros. Por exemplo, eu quero passar o 3 e o 7. Ok? Eu vou dar um enter aqui e já tenho aqui a soma. Aqui, ó. Deu 10. 3 mais o 77, deu 80. Pessoal, é assim que faz. Olha só que interessante que é, pessoal. Então, se você passar... Você poderia... O legal é que você não precisa ter, tipo assim, vários métodos. Tu pode... Com uma única URL aqui, conforme os parâmetros tu vai passando, ele vai executando uma coisa ou outra. Porque você, por exemplo, poderia ter o seguinte. Tu poderia ter algo fixo, sem passar parâmetros, e ele já retornar para ti também. Por exemplo, eu poderia ter aqui um soma. Simplesmente um soma. Aqui, ó. Tá somar 1, por exemplo. Poderia ter simplesmente aqui um soma 1, certo? Que seria do tipo JSON number, tá? Aí tu faria um cálculo interno. Vamos lá, Ctrl, Shift, C. Você faria simplesmente um cálculo interno e mandaria... Vou botar aqui, sei lá, 7 mais 8, certo? Um cálculo interno e aí ele iria simplesmente rodar esse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu somo 1, né? Ativamos aqui. Botaria só soma 1 aqui, sem nada, certo? Eles estão vendo que tudo com base aqui na URL. Conforme a URL está passando aqui, ele vai pegar determinada função lá e deu pra bola. Tá certo? Então, tudo baseado em URL. Um abraço, até mais e tchau.